Fala galera, seguimos aqui nesse dia muito triste, porque hoje é o último dia da COBEXPO. Infelizmente o que é bom dura pouco, e cara, vocês que não vieram já falei, se arrependam com muita força, porque perderam muita coisa incrível, e a oportunidade de estar com lendas do esporte. Tandara, mais uma vez, que honra estar com você, e oi agora no seu ambiente, da outra vez estava no meu, agora está no seu. Sim, agora estou no meu, agora eu tenho 100% de certeza no que eu estou falando agora. Tandara, conta para a gente, como é que está sendo para você ter todo esse carinho do público aqui, nessa primeira edição da COBEXPO? Eu acho que eventos assim precisam acontecer anualmente, mais vezes, fomento do esporte cada vez maior, enfim, unir todos os amantes apaixonados por todos os esportes. E o esporte é isso, né? Esporte é união, enfim, é interação, então precisa muito mais ter mais COBEXPO, com certeza. Encontrar todas essas pessoas, né? Esse carinho das pessoas comigo, né? Pelo atleta que fui, né? Por tudo que fiz, eu acho que, para mim, é importante demais. É o reconhecimento de todo o meu trabalho, e isso dinheiro nenhum compra. É muito, estou muito feliz, né? Tive a oportunidade de vir hoje, no último dia, mas não podia perder em nenhum momento, né? De ter essa experiência. Dá saudade? Dá saudade das quadras? Dá, com certeza. Acho que mesmo em casa, assistindo aqui, ó, apertando o botãozinho aqui do controle em casa, dá saudade. Mas hoje, com certeza, aperta um pouquinho mais, né? Essa saudade. Enfim, pelo carinho, né? Pelo calor das pessoas que me encontram aqui, acho que motiva cada vez mais. Na sua opinião, qual que é o peso que uma feira como essa acaba impactando no esporte mundial? Porque o Brasil está sendo pioneiro. Ano passado teve a segunda edição da feira da CBF e agora a primeira da COBE. Exatamente. E tem um peso muito grande, né? Porque, por exemplo, aqui, aqui foram feitos contratos, patrocínios, direcionamentos. Isso é importante para o esporte, para essa evolução e crescimento, né? Então, por isso eu digo que é muito importante, tinha que ter mais, né? O fomento é muito grande. E a gente sabe da importância. Nós, como atletas, nós sabemos desse lado o quanto é importante. Hoje eu vejo a correria do Kleber, né? O meu marido, hoje, ele é gestor do Campinas Vôlei. Então, hoje, eu vejo a correria dele. Eu entendo o outro lado. Porque antes eu era só atleta, então eu pregava e, ai, meu salário pega e cai e eu preciso... A gente quer um ônibus bom, a gente quer, sabe? Uma alimentação melhor, um hotel para a gente descantar, descansar. Mas a gente também quer uma estrutura bacana, né? Então, hoje eu estou do outro lado, né? Com ele vendo a correria dele, a ansiedade, né? De se dar o melhor para as atletas. E essa é uma preocupação absurda, né? Que faz e esquenta muito mais a cabeça do que qualquer outra coisa. Tandara, para a gente finalizar, se hoje o Comitê Olímpico falasse assim, Tandara, está na tua mão, o que você falar vai ser lei. Oh, meu Deus. Qual esporte a Tandara iria incluir nas Olimpíadas? Meu Deus do céu. Cara, é... Ah, não. Você me colocou numa saia bem justa, porque aí depois aqueles outros esportes que não estão na Olimpíada vão vir correndo atrás de mim e depois falam Oh, mas por que você não falou? Eu falei assim, gente, olha, de verdade, eu prefiro não comentar. Você me colocou numa dificuldade. Se pudesse, eu colocava todos. Quanto mais, melhor. Eu, particularmente, fiz a coisa também. Eu ainda não consegui entender um pouquinho da logística, por exemplo, de algumas modalidades saírem, né? Deixarem de serem olímpicas. Eu queria entender um pouquinho também o motivo, porque, tipo, agora parece que vai sair o... Falaram para mim, não sei se é verdade, né? Que parece que vai sair o Taekwondo ou eu não sei mais qual que é outra modalidade. Isso, eu acho uma injustiça. Eu acho que aqueles esportes que participaram já de uma Olimpíada não deviam sair. Eu também acho. O senhor só tinha que incluir. Tinha que inserir, exatamente. Tinha que só incluir, incluir. Quanto mais, aí como eu falei, quanto mais melhor. Então, assim, hoje, enfim, eu não sei especificamente o nome, mas que até dança, né? O break, o break dance. Isso, o break dance. Isso está sendo importante. O quão importante está sendo para, sabe, inserir? Eu acho que aqueles que já participaram, pelo menos, em uma modalidade, em um ano, vamos colocar, em uma Olimpíada, em uma edição, né? Não deviam sair. Deviam ser incluídos cada vez mais. Eu acho que é isso. Esse é o meu pensamento de quanto mais melhor, quanto mais atletas unidos brigando por uma causa só. Então, às vezes, a gente tem empresas aqui que estão participando que fazem, assim, uma diferença absurda dentro do esporte. Então, a gente precisa fomentar para cada vez mais venham mais empresas e mais e mais e mais, né? A gente teve um anúncio agora do time Brasil que, né? Enfim, que a gente teria aí uma empresa patrocinando 45 atletas para a Olimpíada do ano que vem. Então, isso veio também daqui, a importância da feira, né? Do Comitê Olímpico. Então, para a gente é importante isso. É fomentar, e essa sempre vai ser a minha briga e sempre foi, né? A fomentação, a alimentação desse esporte, porque a gente sabe que o esporte, ele transforma, ele motiva, né? Ele direciona, né? Então, isso é o básico. Eu acho que é o mínimo que a gente poderia retribuir. Hoje eu estou fora, nas quadras, mas hoje eu estou contribuindo para o voleibol de uma maneira diferente, né? Então, eu tenho uma escola de voleibol com 220 alunos para ensinar realmente o voleibol, sabe? Aquela raiz, o fundamento mesmo, que vai ser muito importante. E eu tenho certeza que dali, como nesse um ano e meio de escola, a gente já conseguiu revelar e vai. Mais de 10 alunos que foram para São Caetano, Centro Olímpico, Barueri, né? Então, eu estou fazendo parte disso. Então, eu estou inserindo atletas e mais atletas dentro do esporte. Desse esporte que transformou a minha vida. Então, eu gostaria de transformar outras vidas assim como ele transformou a minha também. Que maravilhosa! Tandara, de verdade, uma honra reencontrar você. Agora, num lugar que você conhece bem, né? Fala com mais propriedade ainda, né? Mais propriedade, com mais naturalidade, né? Sai fácil. Então, parabéns por toda a sua história, mais uma vez, por todo o seu trabalho. Que Deus abençoe toda a sua família, toda essa equipe que você está montando também. Que a sua equipe também venha crescer cada vez mais, venha disputar grandes títulos. E que em breve também tenha atletas do seu time recebendo a medalha de ouro ali, né? Maravilhosa! E o que precisar, as portas do canal estão mais do que abertas, viu? Muito obrigada! Eu tenho que agradecer pelo espaço mais uma vez, pela oportunidade, né? De estar falando agora de algo que é a minha área, que é o que eu sou apaixonada realmente. E vai ser importante pra gente e pra outros, vários outros atletas. Muito obrigada! Tamo junto sempre! Sigam a Tandara aí! E daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas! Valeu! Obrigada! Tchau, tchau! Tchau, tchau!